Tá engraçadinho esse cara, pena que é horroroso Tá engraçadinho, ele deve ter dormido até com 12 Não tá entendendo, manda, deixa eu te falar Fala aí, se amanheceu dia do lado do patatá Deve ter transado até com patati, eu não entendi Ai, vou chegando agora, meu mano, mano no free Porque sinceramente, aqui, eu vou chegando agora Calma, você sabe, eu vou te destruir Você é engraçadinho, olha só aqui nesse espaço Só que eu sou rimador, você é só palhaço Sinceramente, mano, eu sei que você é escroto Você é palhaço, eu rimo e faço o circo, pega fogo Tá entendendo, mano, eu sigo e não se engana E você nem pode me chamar até de nevodrama Porque, meu mano, aqui não seja joelho E eu nevodrama, eu ando com seu benção, é igual o dele Não sei qual é a maior, se eu ser o dele Meu mano, parece que encheu e tacou a parede Falei, não sei, tá meio estranho Direto de resposta, MC Aldinho Minha intenção é ruim, envazia o lugar Nariz grande pra caralho, mas eu consigo respirar Porque eu sou pior do que você tá vendo Aí, parceiro, olha só, você não tá me entendendo Aí, parceiro, você é meio rico Mas eu consigo tacar fogo Com a braça lá do seu botico Pra você ver que o seu cu pega fogo Alguna é diferente, luta fogo com esses vivos Sabe por que, meu mano, eu sou tipo Steve Wonder O seu cu pega fogo, você é o Charmander Pra você ver, meu parceiro Sem neurônio, você bota um valor e interpala que é bastante Sabe por que, meu nome é Carlos? Bota fogo dentro do olho do seu cu e faz um pulo com o barçal Pra quem entendeu a referência É tipo Pokémon, então eu chego na cabeça É o Gizema com deficiência Falcura é diferente, meu parceiro, você tem deficiência Porque eu sou cu é alérgico Eu sou cu na Olimpíada, mas eu fui do paraplégico Mas parei a 5 segundos em cima É o Giz Todo santo Ei, ei Ei, ei, aí Você quer gastar o meu beijo Vai pegar o contexto Você lê o livro e usa o nariz de macar texto Aí, parceiro, olha só, você não é feliz E seu nariz se espirra, vira um chafariz Pra você ver, meu nome, seu nariz é grande Eu sou careca, igualzinho da parte de Mahatma grande O orgulho é diferente, olha só, pra mim Eu sou careca e não uso escabir Eu sou careca e não uso escabir Eu sou a rima decorada, você não vai ganhar de bem Por isso que eu falo e não me calo Você bebe seu mansalo só pra sentar no cavalo O nariz é diferente, olha só, falou pra tu Tico, titaco, titoco, ferraram o toco no seu cu Tico, titaco, titoco Você parece daquela banca do Tubico e Tinoco Vai tocar o sertanejo Nariz grande pra caralho, faz com as pés de cerveja Segundo round, direito de resposta no seu todo Ai, 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 ai Que que vocês querem ver? Sangue! Que que vocês querem ver? Sangue! Sangue, Deus! Falou de perceber, de pôde crer Só que nessa batalha A situação hoje vai perder pra você Ai, tá entendendo, meu mano, aqui na batalha Eu vou seguindo agora, o todo chega e te retalha Ai, meu mano, sua casa cai Vendo que eu te retalho, não é samoreia, pique, batom, sai Tá entendendo, meu mano? Eu sigo assim, cê na levada É tipo nítia, descartejo, aqui vai levada Nessa improvisada E eu falo pra tu, eu mando, gasta sempre por reto Ele só fala de cu Não tô entendendo, mano, que porra é essa? Sinceramente, sensato, não veço aqui, tem que atravessar Falou de bombaçado, no flex Arrima, eu emprega, pomba, correio, até via cedex Por quê? Eu vou andando até de hermex Cê é tão fraco que não é conhecido nem desde o Pokédex Sinceramente, mano, eu sigo assim no flex Arrima, eu vou chegando, eu vou ser só steelmax Eu já falei que vou ser só steelmax Não dou um pisar no teu peito só pra não sujar o meu armex Ih, caralho Segunda e quarta da noite, família Doug vs. Eldinho, Eldinho vs. Doug Barulho que nessa batalha preferiu arme o cristal, meu mano, Doug Barulho, MC, Eldinho MC, Eldinho Doug 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 para a próxima família, para a semi, lembrando